Na Bahia, tempo bom. Temperatura menina. Boa noite. 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 Brasil, 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 Brasil. É o início da entrevista coletiva com o Dr. James Dean Levenson. Ah, ah, mister, o senhor que tem estudado tanto esse problema de raça, acredita que as medidas de integração adotadas pelo governo americano sejam realmente uma boa solução? Eu gostaria de acreditar, mas eu não acredito. Ah, acredito que essa onda de beijo de pau realmente tem os meus problemas. O senhor acha, não é? Eu também confio. Eu não vim para Bahia para falar sobre o poder negro. Eu vim para Bahia para ser no país do famoso filósofo, escritor, jornalista e sociólogo. O senhor é o homem que influenciou a minha vida mais do que qualquer outro homem. E eu estou falando agora de Pedro Arcandes. Como é que você escreveu de Arcandes? Pedro Arcanjo. Para mim, isso é incrível, que você, como jornalistas, não conhece um dos maiores famosos e importantes modernos brasileiros, antropólogos e escritórios. E eu estou falando novamente de Pedro Arcanjo. E eu gostaria de adicionar que, nos trabalhos de Pedro Arcanjo, ele nos diz que a única forma para uma sociedade verdadeira democrática é através da mistura das racias. Na verdade, o melhor exemplo dos seus trabalhos é o sentimento ao meu lado. Muito obrigado. E assim ficou no ar a pergunta do professor americano. Quem foi Pedro Arcanjo? É uma cacetada minha cara e minha nobre família baiana. Eu tenho um negócio aqui anotado sobre Pedro Arcanjo que eu faço questão de falar. Eu acho muita graça desses metida porreta que tem por aí, que ficam falando que não conhecem ou não conheceram Pedro Arcanjo. Pedro Arcanjo foi o rei dos intelectuais do brega na Bahia. Qualquer jogador de caracol, de louco, erade, gerua, boate, plaquerade, qualquer jogador de canje e prima, do terreno de Jesus, da cameleira, do maciel, do julião, do meia-feira, da madeira da montanha, da casa de China, da casa de Zaza, está tudo anotado aqui para falar com o povo. As grandes casteleiras da Bahia, todo mundo conheceu Pedro Arcanjo, bispo de anjo e diabo, filho de Exu com os olhos de Xangô. Dava dinheiro para o mulherinho, pagava bem os bichinhos. Ele ensinava aos pobres que pobreza não é tristeza, é alegria. Viva Pedro Arcanjo! É todo mundo falando no velho Arcanjo. O que é que tão querendo? Deixa pra lá, meu sobrinho. Só pode ser tudo bom. Ô, ligeireza! Por que será aquele bonito mestre Arcanjo? É o que eu quero saber! A senhora tá vendo como é que anda coisa? Tem juro, tá? Fica, pega o almoço. Tem juro, tá? Pega o almoço, hein? Pega o almoço! Sabe, poeta, eu tava presente quando morreu o velho Arcanjo? Ah, é? Ô, ligeireza! Eu não tenho tempo agora, não. Você está contando essas histórias, eu não tenho tempo... Pega o almoço, né? Pega o almoço, Pega o almoço, eu me lembro quando foi o enterro dele. Eu estive lá. Ainda me lembro como se fosse hoje. Ah, tá bom. Mais uma nova história que você tá contando. Você não acabou mais nada sobre Pedro Arcanjo? Quem foi Pedro Arcanjo? É esta notícia que todo mundo espera. A verdade é a seguinte. O Gringo tá transando uma boa com a Ana Mercedes. Até prometeu dar uma entrevista exclusiva ao diário. Alô. Sim, senhor. Já vou indo. Quero ver. Agora o que é que eu vou dizer ao patrão? Que o gringo bebeu pra cacete. Que é gostosão, é bonito. Que transou com a Ana Mercedes, como você bota na matéria. A matéria do Foca tá bem melhor. A notícia é Pedro Arcanjo. Muito melhor. Dá licença, doutor Zezinho. Como é, Ari? O que você cavou sobre o Pedro Arcanjo? Nada. E os nossos colaboradores? O doutor Guimarães? A doutora Edelweiss? Não encontrei ninguém. Está aí uma coisa que eu não entendo. Nosso jornal paga o melhor salário da cidade. Procuramos fazer desta casa unir um dos intelectuais. E o que é que acontece quando precisamos deles? Desaparecem. Acho que os nossos intelectuais não passam de vagabundos e covardes. O pior é que o diário tem uma entrevista exclusiva do Livingstone sobre o Pedro Arcanjo. E o que é que o diário tem que nós não temos? O Chibiu de Ana Mercedes, patrão. Chibiu? Não entendo. O gringo gosta de mulata. E a entrevista exclusiva ao que eu penso vai ser no quarto de hotel. Quem é o responsável pelo suplemento literário? Alguém aí do suplemento? Manda descer. Quem é? Poeta Fausto Pena. Precisamos encontrar hoje, agora, o especialista do Pedro Arcanjo. Não podemos levar um banho do diário. O senhor naturalmente já conseguiu alguma matéria inédita sobre o Pedro Arcanjo? Um poema do Eudásio. Pois fique sabendo o seguinte. Enquanto o senhor não me trouxer uma página completa sobre Pedro Arcanjo, não publico merda de poema nenhum. Nem seu, nem de Eudásio, nem de Camões. Senhor aí, me arranje qualquer matéria sobre esse filho da puta do Pedro Arcanjo. Bote todo mundo pra trabalhar. Afinal, somos ou não somos a maior casa da cultura baiana. Essa camada de vagabundos que não quer nada. Terminou eu fazendo falta. Olha aí, gente. Acabou-se a moleza. Todo mundo trabalhando. Quero notícias sobre Pedro Arcanjo. Não tem mais moleza. Ô, Ligereza, vem cá um pouco. Vamos conversar de fora. Vem cá. Você estava falando comigo um negócio ali que eu não entendi muito. Você estava falando do Pedro Arcanjo. Você conheceu ele? Conheci muito. Ainda me lembro como se fosse hoje, o dia em que ele morreu. Ah, conta aí, rapaz. Conheci muito. Ele era um retardo. Meu padrinho, o melhor lugar do mundo do senhor viver. Tranquilo, feliz, alegre. Minha filha, bota a música. Pode ir dançar. A bebida. 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 Padrinho. Bebida também. Bebida também. Tá lembrando de quê, padrinho? Tô lembrando do meu filho. Poeta finlandês. Talvez, quem sabe, um soldado hoje. Pobre, convida. Fala, repórter. É o testemunho pular da história. Malta, urgente. O comandante da RAF comunicou ontem que a ação dos Spitfires, recém-chegados a esta ilha sitiada, destruiu dois companhios alemães com destino à África. Viva o Brasil! Viva os aliados! Viva os aliados! Os aliados foram totalmente destruídos. É no alamein urgente. O exército britânico deteve a ofensiva de Fon-Romeu iniciada ontem em Marsha Amadroth. O África Corp sofreu sua grande derrota... O que acontece? Vai matar tudo que é Deus. O Fusei, o Árabe, o latinês. Só vai ficar vivo que for branco. Mas, Deus, que fez o povo, não pode matar todo mundo de vez. Tem de matar de um a um. E se matar, nasce uma gente e cresce e se mistura e filho da puta nenhum vai pedir. Mas agora vamos dançar e esquecer. Tem razão, meu camarada. É isso mesmo. Ninguém pode acabar com a gente. Nunca. Nunca, meu bom. O mestre está mais cheio de mel que todos nós juntos. Mas o mestre nunca fica cheio de mel. O mestre bebe muito. Sabe beber, inclusive. O pedacanjo morreu. Meu mestre. Mariou, Mariou. Mariou, Mariou. 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 Amém. Considerado um dos cinco gênios do nosso século, o professor James de Livingstone, filósofo, matemático, sociólogo, antropólogo, etinólogo, professor da Universidade de Colúmbia, prêmio Nobel, autor da monumental enciclopédia da vida dos países tropicais em desenvolvimento, neste momento se encontra pesquisando a obra do nosso querido e muito familiar, Pedro Arcanjo. Vamos ouvi-lo. sobre Pedro Arcanjo. Arcanjo's ideas of solving the problems of a democratic society are based on having a racially mixed, equal, and therefore democratic society. Fez ainda as seguintes declarações aos estudantes. Não há países surdos humanos, apenas países colonizados. Ainda não entendi porque vocês não apreciam a liberdade. Neste momento, o professor que se recusou a comparecer a um jantar oferecido por intelectuais baianos, encontra-se no candomblé da anirinha do portão, em pesquisa. COMPARING HÁgesch basil COMPARING COMPARING EDю A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Can I have my money, please? Tchau. Thank you very much. Tchau. 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 Tchau, professor. Boa noite. Uísque. Chivas. Seu Geraldo só quer que venda pro senhor com grana na frente. Qual é o problema? Traz a nota que eu tô devendo. Pago. Traz o uísque. Isso aqui não é dinheiro. Oh, poeta. Por que você não senta aqui com a gente? Tchau. Dá pra desconfiar. Não dá? Tô quieto. Bora. Esse americano... O gringo se dobou, é? Deixou a intelectualidade na festa e se mandou pro Candomblé. O homem é um sábio, é um cientista. Também tem as suas manias. Bem, o que eu quero dizer é que com tanta gente igreja da história da Bahia, este estrangeiro achou de eleger para os seus incômios um negro bêbado e patife. Por que que ele não exaltou os grandes mestres da faculdade? Os imortais. Nilo Argolo. Oswaldo Fontes. Tantos e tantos. E fofoca. Mas, afinal, quem foi este Pedro Arcanjo? Um professor? Um doutor? Um bispo? Um prócer político? Ao menos um comerciante rico? Peraí, professor. O que eu tô querendo dizer? Eu lhe direi. Um réel esbedeu de faculdade. Um operário. Simplesmente um operário. Você só fala coisa séria, chato. O que é isso? Hoje você está sozinho. Não estou sozinho. Ela está trabalhando, dona. Está fazendo cobertura para o Livingstone... Cobertura. O termo civil é muito equipado por déconto. Vem cá, quem é corno aqui, hein? Quem é corno aqui, hein? Ô, seu velho filho da puta! Depois, quem é você pra falar do Pedro Arcanjo? Quem é você pra falar de negro, hein? Já olhou a tua cara no espelho? Falso! Falso! Me dá uma carona! Esse é Pedro Arcanjo. Ninguém na Bahia conhece mais candomblé do que ele. Eu já o conhecia de vista e de nome. Pedro Arcanjo... Ojoabá. Ojoabá! Até as mães de santo que lhe pedem a benção. Eu também conheço o senhor. O senhor vê o terreiro, não vai? Frei Timote tá preparando um livro sobre religiões afro-baianas. Eu queria que o ajudasse. É incalculável o número de brancos e mulatos. Indivíduos de todos os matizes e cores que vão consultar os negros feiticeiros nas suas aflições, nas suas desgraças. Talvez fosse mais simples dizer que é a população em massa que vai procurá-los. A exceção de uma pequena minoria, de espíritos superiores e esclarecidos, que tem a noção verdadeira e o valor exato dessas manifestações psicológicas. é que no Brasil o mestiçamento não é só físico e intelectual. É ainda afetivo, de sentimentos. Religioso, portanto. bem, não, não, não. Não, não. Por hoje é só. Podem retirar-se, senhores. Para, rapaz. Para, senhor! O que é que há? O que acha disso, mestre Pedro? O professor baixa o pau nos dedos e os lados. O velho argolo acaba com você e sua raça, mestre Pedro. Comigo? Acaba com todos os mestiços. Comigo, com você, com todos nós. Aqui não sobra ninguém pra contar história, nem pra remédio. Com você, ninguém leva vantagem. Comigo, não. Na minha família, o sangue é puro. Não se misturou com negros, graças a Deus. Você tem certeza, meu bom? Quando você nasceu, sua bisavó já era morta. Sabe como é que ela se chamava? Maria Iabasi. Era seu nome de nação. Seu bisavô, branco direito, casou com ela. Negro mentiroso. Vou lhe bater a cara. Lento, meu camarada. Não se incomode. O avô dele foi barão do império. Entra esse folheto, fica pra você. Muito obrigado. O que é isso? O que lhe fez pensar que o Jornal da Cidade ia publicar toda esta sujeira? Uma falta de respeito, um homem lustre, uma figura exponencial, um espírito superior como Pedro Arcanjo. Doutor Zezinho, esse aqui é um trabalho científico. É um trabalho que eu fiz em cima de pesquisa na Bahia. Ah, você é poeta, pode perder tempo. De tudo isso, eu só queria ter a certeza de uma coisa. Do fato de que Pedro Arcanjo nasceu a 18 de dezembro de 1875. Você tem provas? Tem documentos? Que elementos você tem pra me fornecer? Eu consegui a certidão de nascimento original de Pedro Arcanjo nas minhas pesquisas. E esta é a fotocópia. Poeta, você não percebeu que a 18 de dezembro próximo, Pedro Arcanjo faria exatamente 100 anos? Eu vou lhe pagar pelo seu trabalho. Mas, realmente, o que me interessa, o que serve desse seu trabalho, é essa lauda. É essa certidão. O Jornal da Cidade vai patrocinar as comemorações do centenário do nascimento de Pedro Arcanjo. Vai ser uma campanha de arromba. Entendeu? Percebeu, poeta? Vamos dar um banho no pessoal todo. Está penetrando? Percebe? Vou convidar o presidente do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. O presidente da Academia Baiana de Letras. O presidente da Faculdade de Filosofia. E vou mandar buscar de volta o próprio Pedro Arcanjo. Libos, dons. Janice, eu quero que você faça uma carta comigo. Doutor Pinto, Obrigado por sua oferta muito gentil. Doutor Pinto, e eu sou mais importante. I have many fine memories of my time in Bahia, and I wish they were possible for me to return there. Unfortunately, however, I have accepted a position as university lecturer in Tokyo, Japan. I will be leaving next month for this job. Now I want to see if you are good, or if you are just a fachada. Then let's find out. I propose for the Secretary-General, Dr. Edelweiss de Calazans. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. There could be a better choice. Thank you. 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 Bye. Thank you. Oh, dá um uísque. É, dá um chivas. Bastante chilo. Como é? Já recebeu a outra metade da grana? Não, eu não recebi a metade da grana, não. Aliás, eu acho que essa outra metade ele mandou pra você. Eu bem que merecia. Você pensa que foi divertido passar a noite com um gringo falando de antropologia física nos países tropicais. Me fotografou como se eu fosse um bicho, uma espécime raro. Que saco! É com isso que eu digo. É o bem que merecia. Alô, oi, 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 oi. Diz que estou maravilhoso. Alô, que é? Rapaziada, rapaziada. Diga aí, velho. Oi, eu, eu, eu. Oi, Dato. Oi. Tô esperando, rapaz. Olá, como é, Paulo? Continua trabalhando na pista de Pedro Arcante? Chegou no final, né? Chegou na maíra. Tô terminado, falta só a redação final. Ah, não te falou? Nós estamos fazendo um solo de parceria. Uma maravilha. Você poderia nos oferecer alguns elementos? Lá vem a sessão nostalgia, porra. Passei o dia de hoje todo conversando com o velhinho Colored, que morreu faz 20 anos e ele nem sabia. É mesmo? A me contar umas histórias babacas, umas cafoninhas. Pra ele, legal. Sob uma tal tenda dos milagres. Oh, qual é esse? É o acontecimento cultural do ano. E nós precisamos estar atentos, participar. Pra mim, esse tal de Pedro Arcante não passa de um palhaço. Calma, calma, minha gente, calma. O assunto Pedro Arcante eu conheço. Quem não sacar a importância do palhaço Arcanjo, não vai conseguir entender nem a Bahia, nem o Brasil. Porque essa sociedade de consumo, a sociedade dos homens aí, tá querendo, na verdade, é vender um outro Pedro Arcante. Não é o verdadeiro Pedro Arcante. Vou dar pra vocês um exemplo, um pequeno exemplo da juventude do Pedro Arcante. Baixa a música pra mim aí. Foi... Foi em 1904. Em 1904, havia um chefe de polícia. Naquela época não era chefe de polícia, era secretário de polícia. Muito bem. Esse chefe de polícia proibiu que os apochês, os grupos saíssem. Não queria negros no carnaval. Não é... Não, não é? Música 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 É, doutor, trata-se de uma endocardite de origem pioênica, complicada com metapneumonia serofibrinosa. Coincide perfeitamente com o meu diagnóstico. Podemos, então, redigir o laudo? Maleme, senhor do bom fim! Música 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 Exu. Oxu? Não, Exu. Boa noite, Maria. É tarde. A lua na janela bate em cheio. Boa noite, Maria. Vou-me embora. Não me apertes assim contra o teu seio. Oxalá, Xangu. Xangu? Falii. Falii... Desce. Basse. Certo. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não. da vida. Fresh Black, o desodorante do homem contemporâneo, empresta a você a segurança e tranquilidade da natureza. Fresh Black. Muito bom, gostei. Uma merda. Esse cara é muito exigente, doutor Zezinho. O outro tá bem melhor. Vamos ver, vamos ver. Ô Zezinho, você ainda está querendo promover aquele seminário sobre raça e racismo? Um conclave de alto nível científico... Não vai ser fácil, Zezinho. Não vai ser fácil. Pelo menos de minha parte. A ideia não foi aceita pelos clientes. Pense bem. Eu desisto. Mas nem os bancos aceitaram? Ninguém, Zezinho. Ninguém. Precisamos eliminar o seminário das comemorações. Explica pra ele, Arno. Explica. É que o assunto é explosivo. Não podemos misturar a figura de Pedro Arcanjo com essas questões de preconceito de cor e de raça. A história da finlandesa, sueca, sei lá, enfraquece o personagem. Enfraquece é pouco. Derruba o personagem. Por quê? Pedro Arcanjo, ele não passa de um criouro pra casar com uma loira. Ah, mas não é nada assim. Não é bem assim, não. O que que é, então? Eu acho que é uma posição muito mais de tesão, mesmo, pela pessoa. Acho que tinha preconceito em relação a branco, olhos azuis... Eu não aprendi mais. Eu não aprendi mais. Pra mim seria a liberdade do Arcanjo. O que seria fortificar esse conceito que ele tinha dentro dele de preservar a liberdade. Ele não pensou nisso. Isso é preconceito. Vocês acham que a liberdade é preconceito? Claro que a liberdade não é preconceito. Depende da maneira como você encarar a liberdade. Liberdade é uma palavra que é usada por várias pessoas, mas no sentido verdadeiro dela pouca gente sabe. Pedro Arcanjo sabia, e ele sabia o sentido da palavra liberdade por uma questão de intuição. Não é uma informação, não. Intuição. Talvez ele não tivesse nem consciência, mas intuição. Não tinha essa consciência que você está querendo colocar. Era uma pessoa consciente. Claro, mas essa consciência que você está falando é a tua consciência. Mas não tem nada a ver com o político que você está colocando aí na jogada. Falso, no momento que vocês veem o Pedro Arcanjo dessa maneira, também é uma atitude preconceituosa. Claro. Mas a gente tem que reunir aqui todos os pensamentos. Vamos fazer uma festa coletiva que aqui há. Pois é, mas eu não estou conseguindo. Vamos saber a opinião de todos então. Objetivar isso. Objetivar isso. Vamos saber a opinião de todos então. Vamos saber a opinião de todos então. Não começa. Não começa. Peraí. Peraí. Tá certo o negócio aí? Não, tá tudo legal. E esse tá gravando? Tá gravando aí sim. Tá gravando aí sim. Tá gravando. Tá falando. Que que é com essa moça? Estão bebendo demais. Você foi dar um isque a eles? É importante. Isso aí é importante. A questão de classe é fundamental. É importante. Agora eu pergunto que é o seguinte. De que maneira? Não, eu acho que você tá assim como ela não sei. Tá sim. Tá sim, tá sim? Como vai? Eu estou oficiando sua discussão lá de dentro. Eu gosto muito do curso. Vocês até tem algum plano concreto sobre a peça? Claro. Não sei dela. Pode dar também minha contribuição? Claro que pode. Tá, claro. Vamos lá. Tá, você dá uma ajuda aí? É. Muito bem. Obrigada. Nossa. Estácio, você é um anjo, pensando em homenagear nosso grande Pedro Arcanjo. Dou-lhe a minha aprovação e viva esta mocidade, capaz de compreender um sujeito de verdade. Baiano, mulato, pobre, bebeu de uma faculdade e se tornou luminar. E quem amou a Bahia com ternura e poesia, como esta terra, outra no ar. Boa tarde. Eu queria falar com o doutor Zezinho, por favor. Muito bom, muito bom. Projeto interessante. E ainda tendo o setor imobiliário, nosso Arno Mello tem um plano sensacional. A ideia é boa. Eu já penso no centro comercial Pedro Arcanjo. A ideia é essa, doutor Zezinho. Dentro de uns dois meses por aí, nós teremos um projeto. Perfeito, Arno. A doutora Edelweiss está aí. O que é que eu digo? Diga que o seminário foi proibido. Mande entrar. Como vai, doutor Edelweiss? Como vai, doutor Zezinho? Bem, obrigado. Eficiente secretária da nossa comissão executiva. Doutor Edelweiss, a senhora vem florir a nossa reunião. Obrigada. Doutor Edelweiss. Muito obrigada. Como vai? Por favor, por aqui. Doutor Edelweiss, como sempre, é o encantador irradiando a simpatia sem igual. Muito obrigada. Bom, o programa do seminário está pronto. Já foi aprovado. E os principais participantes já confirmaram a presença. E agora só nos resta trabalhar. Nós não fazemos outra coisa a não ser trabalhar, doutor Edelweiss. Mas o doutor Zezinho, tem notícia para lidar. Bem, doutora, irei direto ao assunto. O seminário que a princípio parecia uma boa ideia, não pode ser mais realizado. Eu não estou entendendo, doutor. Falta tão pouco, apenas passagem de hospedagem para 30 pessoas. Mas não se trata disso, doutora. Doutor Edelweiss, se eu fosse apenas questão de dinheiro. E o que é, então? Proibiram, doutor Edelweiss. Quem proibiu? E com que direito? Acho que o Vormissé podia escrever o que sabe. É mesmo. Mestre Pedro sabe muito. Bota mais uma aí. Compadre, eu acho que o senhor podia fazer alguma coisa. Nós temos aí a nossa oficinazinha e o Vormissé podia ficar aí. É, sei não. Talvez. Ô, compadre, o senhor lá na faculdade podia pegar um professor daquele e escrever. Tira lá! Tira lá! Tira lá! Tira lá! Tira lá! Cadê o pé do arcanjo? Espai, Dégua. O Padil não está. De bode vai virar capado. Rebarreio no alóia. Achei! 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 Pela minhas contas, já acabou. Já começou de novo 48 vezes. Eu acho errado na conta. Vai a mais de cinquenta. Iaba não goza nunca. Pelo que vejo, era uma vez, Mestre Arcângel. Quem pode comer o padrinho? Não tem Iaba que acabe comigo. Tu me virou em mulher. Comeu minha força e meu segredo. Tu agora é o cão solto na Bahia. Oh, Rosa. Dá um beijinho. Não, Lídia. Vem cá. Senta. O que houve, Rosa? Teve alguma coisa? Lídia, você foi o melhor homem que conheci na minha vida. Tudo acabou, Lídia. Acabou o que, Rosa? O que foi que houve? Nunca mais volto aqui. Sabe de onde eu estou vindo? Do cartório, do escrivão, do cartório de registro. Mimi agora, Lídia. É igual as filhas dele com Dona Maria Amélia. Com direito, herança e tudo. Você entende isso, Lídia? É o barão, né, Rosa? Por isso eu não posso mais vir aqui. Tu entende isso? Pela última vez, Rosa. Não, Lídia. Dei minha palavra. Adeus. Volta. Você não volta mesmo mais? Nem vai esperar arcanjo pra dizer adeus? A Mestre Pedro disse que Rosa de Achalá morreu. Soube que tu disse que vai escrever um livro, mas sei que tu não está fazendo. Que tu se contenta com pensar. Tu passa a vida xerentando de um lado pra outro. Tu vai ser toda a vida contínua de Doutor. O emprego é pra te comer, mas não pra te bastar nem pra te calar. Não é pra isso que tu é o xerentando. Não é pra isso que tu é o xerentando. É pra te comer, mas não pra te comer. O que é o xerentando? O xerentando é que a nossa mãe não tenha sido um xerentando. Entre nós, o elemento português fez do africano e sua descendência a máquina inconsciente do trabalho. um instrumento de produção, sem retribuir o esforço, antes torturando-o com toda sorte de vexames. Quem havia de pensar que esses homens, sem instrução, mas só guiados pela observação e pela liberdade, foram os primeiros que no Brasil fundaram uma república? Quando é certo que não havia naquele tempo tal forma de governo, nem dela se falava no país, rocha pompa. E depois, compadre? Bem, aí eu protesto contra esses autores, como o professor Argolo, que procuram desdenhar o africano, que dizem que o negro é congenitamente... Cuidado, compadre, com essas palavras difíceis, mesmo porque o senhor não adotou. E o que quer dizer congenitamente? Vem de congênito, quer dizer de nascença. Vou falar em nascença, Doroté teve um filho que estão dizendo aí que é a cara do senhor. O menino se chama Tadeu. Tadeu, canhoto. É muito simples, compadre. É muito simples mesmo. É tudo muito simples. O que pudemos asseverar é que nos custou muito esforço e atividade, a fim de que o resultado de nossas pesquisas tivesse o selo da verdade em controvérsia. As nossas investigações compreenderam os próprios africanos e estenderam-se aos seus descendentes mais diretos, indivíduos sabedores das práticas religiosas. Conseguimos colher nas melhores fontes seguras informações acerca da religião das tribos que aqui se extinguiram. O processo de criação, de improvisação dos versos são sempre pejorativos em relação ao negro. O verso, você sabe como é, a cubabá, a cujerê, a negunagô vai na tumba do banguê, a cujerê, a cubabá, a negunagô tem catinga de gambá. Há sempre a preocupação pejorativa, mas um dia muda. Um dia que houver a consciência da mulatização da cidade, e as pessoas vão aceitar melhor essas coisas. Mas você acha que precisava de mato e de água, né? É, precisamos. Todo jeito precisa, mato e água. Então... Qual que é a água? Qual que é a água? A água com o rio e a água de rio? A água de rio. Precisamos de rio. Tem um rio aí embaixo. Você não vê um rio aí na rua, não? É, vejo. Um rio, esse rio, nós pertencei aqui. Eu ia falar também que são santos da cobra. São santos da cobra, Jesus. É, da cobra, que é. São mestiça a nossa face e a vossa face. É mestiça a nossa cultura, mas a vossa é importada. É merda em pó. 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 Não sei por que o senhor perde tempo com tais leituras. Não, nobre colega. Eu não diria completamente despido de interesse. Generosidade sua, professor. Só porque o autor é bedel da casa. De maneira alguma. Afirmo que o livro é bom pela quantidade de informações sobre costumes e práticas religiosas. Talvez surrupiadas de sua aula. Não, não. Há informações novas. Fatos. Depoimentos. O que o faz perder-se é ingenuidade teórica. Propõe a miscigenação sem nenhum apoio na ciência. Gostaria de conhecê-lo. O professor Nilargolo quer lhe conhecer. Licença. Foi você quem escreveu esta brochura? Deixei um exemplar na secretaria para o senhor. Trate-me de senhor professor. Senhor professor, não se esqueça. Sim, senhor professor. Diga-me, as diversas anotações sobre costumes, festas tradicionais, cerimônias fetichistas que você classifica de obrigações são realmente exatas? Sim, senhor professor. E sobre cucumbis, por exemplo? São verídicas? Sim, senhor professor. Não foram inventadas por você? Não, senhor professor. Li sua brochura. E tendo em conta quem escreveu, não lhe nego um certo mérito. Carece de qualquer seriedade científica. E suas conclusões sobre mestiçagem são perigosas. Mas nem por isso deixa de ser repositório de fatos dignos de atenção. O senhor professor não acha que tais fatos falam a favor de minhas conclusões? Não. Em que se baseia para defender a mestiçagem e apresentá-la como a solução ideal para o problema de raças no Brasil? Para classificar de mulata a nossa cultura latina? Baseie-me nos fatos, senhor professor. E o que significam os fatos? De que valem se não os considerarmos à luz da filosofia, à luz da ciência? Que obras e que autores você consultou sobre o assunto? Leia apenas alguns trabalhos do senhor professor e do professor Fontes. E não o convenceram? Você confunde batuque e samba com música. Imagens africanas, esculpidas em o menor respeito às leis da estética, são apontadas como exemplos de arte. Ritos de negros têm a seu ver categoria cultural. Responda. O que será deste país se você tiver razão? Vá às suas obrigações. Recomendo-lhe mais estudo e mais respeito à ciência. 26 anos a tarde. DOROTHEA, 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 MEXHA, VEM CHECHA, ANGULHEM. CLIA bugün. Onde vai, Dorotéia? Pensei que não viesse. Estou só passando. Tenho muito o que fazer. Vá brincar, Tadeu. Desde quando anda triste? Nem sei, Dorotéia. Carrego o peso de uma obrigação grande demais. Tadinho, me dá um dinheiro. Tadinho, me dá um dinheiro. Dá um dinheiro. Vá brincar, vai, meu filho. É um dinheirista, Tadeu. Pedro, já chegou o dia de tu levar o Tadeu e cuidar dele. Ele tem de crescer junto contigo, de estudar. Foi pra isso que ele nasceu. Tá certo. Levo ele pra tenda. Vou botar na escola. E eu vou embora. Pra onde? Por acaso você sabe de onde eu vim? Pra que quer saber pra onde eu vou? Estou com um dinheirão na rua a receber. Assim que entrar, o primeiro será do senhor, seu Estela. Ah, nem me fale nisso. Eu não vim aqui cobrar. É, mas... Mas deixa que eu lhe diga, mestre Corró. Vós me sefia demais. É isso mesmo. Tome cuidado. É isso mesmo. O segredo da tipografia é serviço rápido, bom e à vista. Dou o conselho de graça. Bonjour. Eu fui informada de que o senhor é um grande artista. A sua exordona. Quero encomendar o milagre, mestre. Mas que seja arriscado no capricho. Que é bom e bom marchê. E bem baratinho. Tenho muita pressa. Bom dia, Sr. Estela. Bom dia, mestre Pedro. Bom dia, mestre Pedro. Oh, mon dieu. Como é que isso veio parar aqui? A senhora já esteve na Europa alguma vez? Quantas vezes. Parece mesmo que passei a minha vida toda no Mulan. Faça o preço, senhora mesma. É, se corró? Vós me se não tem jeito mesmo. Voltarei amanhã. Espero que tenha mais sorte. Pagarei amanhã. Ou mais tarde, depois de amanhã. É, vamos ver. Bom, tenho que ir-me embora. Meu nome é Isabel Tereza Gonçalves de Araújo e Pinho, condessa de Água Brusca, antigamente rainha do Recôncavo. Venha me visitar. Eu tenho um gato que se chama Argolo de Araújo. Argolo de Araújo? O professor da Faculdade de Medicina? Somos primos pelo lado dos Araújo. Somos primos pelo lado dos Araújo. Oh, mon chê. Que bela família. Um dia eu lhe conto toda a história. Se me levar a macumba. Adie-me-se. Foi por causa de um moreno assim que a minha avó, Virgínia Martins, perdeu o siso. Aventão, Monsieur! Afirmações perigosas, destroem o próprio poder da medicina. Seu candidato é realmente uma competência no assunto. Está atualizadíssimo. Conhece até a obra de Pedro Arcangelo. É verdade. E fala alemão admiravelmente. Ora, professor José Júlio Calasans. Onde há vantagem? O Fragonetti estudou na Alemanha durante cinco anos, tinha de aprender a falar a língua corretamente. Queria ver, era sem sair daqui, falar e escrever um francês puríssimo. Uma tese para o Congresso de Bruxelas, como fez o nosso Nilo Argolo. A sua tese, La Paragonia, Chelené, Elemeti, foi redigida diretamente em francês. Mas, sem ofender a nenhum dos citados, ousa dizer que nessa cidade não há ninguém que exercite melhor o francês com correção e sem sotaque do que o meu bedel Pedro Arcanjo. O autor deste livro? Esse mesmo. Fala igualmente o inglês, o italiano. Aliás, quem é da mesma opinião é sua prima e minha amiga, a condessa Isabel Tereza. Parece-me um homem estudioso, pelo que dizem. Mas seu livro não traz nenhuma novidade. Como não? Em seu livro, Arcanjo prova a sobrevivência nos terrenos de Candomblé, da nação Jeje, do culto da serpente, do orixá. Tambi, ou simplesmente Dan. Pois é, orixá esse cuja presença na Bahia o senhor negou peripitoriamente em seu último trabalho. Eu não sabia que seu interesse pelos africanos ia além dos músculos glúteos de seus serviçais, professor Luna. Mas somente um mentiroso poderia afirmar que na Bahia existe o culto à cobra, à serpente, à dambi, com beijia, obrigações, emblemas e trajes, dias de festas e legiões de feitas. Ora, francamente. Vamos, senhores. Reflenta de polícias, pauta da menor seriedade científica, essa... Seu tese é louca, ridícula, ali, surdo. Olha aí. Olha só. Olha só o que ele está fazendo. Com licença. Desairosa e despropositada. O candidato numa tese sobre doenças tropicais, após confessar-se materialista... Vá de quieto! Cita a quem? A quem, senhores? A dois desconhecidos economistas, Karl Marx e Engels, de quem nunca ouvimos falar. O que é que tem a ver esses senhores com molestias tropicais? Nossa obsoleta economia é a principal responsável pelas epidemias. Sem mudança radical na estrutura feudal do país, não poderemos modificar a situação da saúde do povo. Talvez por isso, então, o candidato insulta a magnífica congregação desta faculdade, citando como autoridade científica a um rélis Bedel, que rabiscou as neirices sobre o problema racial. Bedel desta indústria de faculdade, Pedro Arcanjo, é um sábio que podia ocupar o lugar de honra no seio da tolenda congregação. Ele nos ensina que dá miscigenação na sua raça de tanto talento, tão poderoso e resistente, que supera a miséria e o desespero na criação do cotidiano da vida. O candidato revela extenso conhecimento teórico de matéria alheia à ciência médica e de sua especialidade. Muito falou sobre as condições sociais do país e quase nada sobre os males endêmicos, diagnóstico, cura e tratamento. Não será um engano? Um recurso de retórica? Isso é um insulto! Eu falo a repetir que é um insulto nesta casa de ciência! Eu não admito! Eu falo a repetir que isso é um insulto! É que o americano não deu entrevista para mais ninguém, só para a Mercedes. Ela é fogo, hein? O que você quer dizer com isso, Dada? Nada não. Você mesmo é que estava contando. Alô? É a Embrafinha e eu queria falar com o Roberto Farias. Alô? Eu queria falar com o Roberto Farias, por favor. Meu nome é Fausto Pena. Eu já falei com a senhora sobre aquele filme rodado na Bahia... ... sobre aquele cientista social chamado Pedro Arcanjo. É um filme brasileiro. Eu tentei marcar uma entrevista com a senhora, estou telefonando para confirmar. Hã? Como? Hã? Ainda não? Tá, tá bom. Eu ligo depois para confirmar. Obrigado, hein? Sabe o que está faltando lembra filme, Dada? Amor. Amor pelo cinema. Coragem. Coragem de apoiar quem está se arriscando como eu. Compreensão. Coragem de se abrir para o novo, é. Isso é que é diferente. Que bicho vai dar oi, seu domino? Não tem jogo. Vamos lá. Não, não quero não. Obrigado. Onde está esse Paidegua? Esse Pedro Arcanjo? Macho de mil mulheres, travedor de mulatos. Se é homem, apareça. Com os poderes de Exu e de Xangô, farei menino durante a vida inteira. E desses mulativos, outros mulatos nascerão cada vez mais e mais. Até que o preto e o branco não seja mais nada do que o povo brasileiro. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Eu vou te mostrar como é que eu acho que o Pedro Arcanjo faria. Repete esse texto aí. Vê só. Fala. Onde está esse Paidegua? Esse Pedro Arcanjo? Macho de mil mulheres, fazedor de mulatos. Se é homem, apareça. Com os poderes de Exu e de Xangô, farei nascer meninos durante a vida inteira. E desses mulatinhos, outros virão. Ela diz mais. E mais. Até que o branco e o preto sejam uma coisa só. O brasileiro. Continua a mesma merda. Não mudou nada. A interpretação de Toninho não deu ajuda nenhuma. Corre, rapaz. E o que é que é merda? É o conteúdo. Ah, sabe como o Estácio quer o Pedro Arcanjo? Vê só. Em lugares atabaques e agogôs, orixás e candomblés, empunheremos fuzis e metralhadoras. Estes são os nossos instrumentos de música. Com o poder das nossas armas, construiremos negros. Tão somente negros. Misturar é desaparecer. Isso é um grosso, rapaz. E tá nas pernas aí só porque quer botar sua música. Que é uma grande merda. Não vai dar nada a ver. Não vai dar nada a ver. Não vai dar nada! Não vai dar nada! Não vai dar nada! Eu quero fazer o quem? O seu nego descarado. Calma, 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 calma Calma, 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 calma É uma Mercedes aqui no papel principal, né? Borboleta cintilante. É uma pecinha minha. Antiga, né? Mas é legal. Você é uma babaca, cintilante. Que absurdo é esse? Não, me larga! Para, cintilante o quê? Me larga, rapaz. O que é isso? Que absurdo. Vamos para o Rio. Pedro Arcanjo vai ser um filme. Um puta filme. E o dinheiro da produção? Eu te falei que o americano mandou outra parte do pagamento e as taxas extras também. E o meu papel no filme? Ah, meu amorzinho. Você vai ser todas as mulheres de Pedro Arcanjo. Rosa de Oxalá, Doroteia, Terência, Sabina, Dedeikers. Pra quê? Se eu preciso de uma peruca loura. O doutor Gastão está... Um momento, um momento. Não é possível. Que prazer em recebê-lo, doutor Hidalvares. Com paciência, mas não me digam que me chamaram aqui pra dizer que vão botar o Pedro Arcanjo... fazendo publicidade de cachaça. Ora, ora. Não vamos discutir esse pormenor. Por ficar descansada. Não vamos anunciar cachaça porque os donos da Crocodilo não aceitaram a ideia. E exatamente porque foi realizada pela Coca-Cola. Mas, em compensação, ele se propõe a oferecer um prêmio aos alunos da escola primária. Que acha? Mas que diabo de prêmio é esse? Primeiro é para os universitários, depois para os secundaristas e agora é para a escola primária? Uma redação, um pequeno texto sobre Pedro Arcanjo. Uma comissão de pedagogos e escritores oferecerá às primeiras colocadas o grande prêmio Aguardente Crocodilo. Aguardente Crocodilo? Que absurdo. Mas a senhora sabe do que custará, doutor Endovaz, esse prêmio? Uma viagem a Disney World? Na merda, tá? Por direito a um acompanhante. Pedro Arcanjo foi um grande homem porque o pai dele foi soldado na Guerra do Paraguai. E ele ficou o doutor. O doutor não me mandou descanso, mãe? O doutor disse, mas ele não está, não é? Não é? Não é? Não é? Certo. Ave a indyente-se. OK, tente-se. Não é? Tá bom. Em seguida o quê? Que les chateias de bairro? Não é? Ei, 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 ei. Ei, ei, ei… Música Peço licença minha mãe e meu padrinho, mestre Pedro Arcanjo, para dizer que os orixás quiseram que o moleque Tadeu do Taboão terminasse o engenheiro, para melhor servir ao povo da Bahia, à sua terra, aos seus costumes, à sua arquitetura. Meu mestre, tal pai, tal filho, Tadeu, a você Tadeu, o meu abraço de irmão, o meu abraço Tadeu, a você meu filho. Viva o Major Damião, sinto lugar pelo povo. Parabéns, Tadeu. Padrinho. O padrinho está na hora, preciso ir. Não é cedo ainda? Com licença, padrinho. Você, mestre Pedro, é um devasso, um libertino. Nada sabe de amor, só sabe de mulheres. E agora, vou dançar. 전�iganos do braço, eu vou dançar. Eu vou dançar. Eu vou dançar, Smarté aproveitamentos. E você veio? Ah, como vai, meu filho? Tudo bem? Boa noite, coronel. Boa noite. Professor, esse é o Tadeu, amigo do meu filho, como se fosse um filho meu. Prazer. Prazer. Ouvi dizer que é um excelente aluno. Veio do nada. E agora já é engenheiro. Meu filho, vá. Vá com a sua turma, estamos esperando. Vamos entrando. Por favor, tenha bondade, sim. Tadeu! Tadeu, canhoto! Estamos esperando você para a valsa. Lu, ele está elegantíssimo, Lu. Minha tia, está na hora da valsa. Obrigada. E agora vou dançar. Vamos. A valsa, maestro, está na hora da valsa. Vá dançar com o doutor Passarinho. Dá licença. Com licença, por favor. Vamos dançar? Vamos. Doutor Passarinho. Por favor, vamos dançar? Vamos. Me dá essa onda? Que bom, Tadeu. A nossa valsa. Cheguei a tampa. Chegou. Só podia dançar com você. Escreva, Tadeu. Manda notícia do Rio de Janeiro. É melhor a gente ir andando que está na hora. Eu acho melhor esperar mais um pouco. Eu acho que o senhor vai gostar de loura, meu padrinho. E o senhor também. Claro, meu filho. E a família dela, vai gostar de você? Ela é lourinha dos olhos azuis? S, loura de olhos azuis. Meu padrinho, Pedro Arcanjo. Ah, muito prazer. Mestre Lido Corró. Mestre Lidio. Me chamo Lúcio, eu levo de Tadeu. Ele me disse que o senhor é feiticeiro. É verdade isso? Um babalaô. Não é, mestre Arcanjo? O senhor vem até o cais? Não. Eu me despeço aqui mesmo. Adeus, meu filho. E mande notícias. Adeus, mestre Lidio. Vire e vê-lo de vez em quando pra matar as saudades. Quero gostar do senhor como gosta de Tadeu. Não, obrigado, compadre. Obrigado. O negro já tem tendência para o crime? Já está provado pelos melhores autores? Você já entrevistaram o professor Nilo Argolo e o professor Fontes? Claro. Duas glórias da ciência brasileira. Pois bem, conforme eu ia dizendo, a ciência moderna comprova que candomblé, roda de samba, capoeira, são escolas de criminalidade. Aqui está um exemplo. Este homem, hoje um policial exemplar, antes de me conhecer, era o marginal de alcunha de Zé de Ogum. Depois que abandonou o candomblé, ganhou até um outro nome que diz tudo. Zé de Alma Grande. Enfim, quem proclama essa guerra contra essas práticas antissociais é a ciência. Não sou eu. O senhor diria uma guerra santa? Guerra santa. Pode chamar assim, se quiser. E diga mais, que esta guerra começa hoje. Hoje mesmo. Muito bem, senhor. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Prefeito por samba. Respeito por samba. Não, não, não. É a policia. Vamos acabar com essa batucada aí. Vamos acabar. Axé. Tenho uma ordem de prisão. Calma. Meus filhos, fiquem em paz. Vamos lá. O alívio cumpadre já volta. Manuel! Isto é pra você deixar de ser besta, seu macumbeiro. Vamos lá. Ei, cumpadre. Tô baixando pau na gente sem pena. Você tem razão. Querem acabar com a gente. Cumpadre, o senhor que sabe de tudo. O que é que deve fazer? Ainda não sei, cumpadre. Porque sei que tudo isso é devido a esses professores e suas teorias. Agora o que eu sei é que é preciso combater as causas. Escrever e explicar a verdade a todo mundo. Muito que bem, cumpadre. Porque o senhor livre, cumpadre, não salvou, mas não salvou mesmo o nosso praxete, cumpadre. Não sei, não sei, cumpadre. Não sei, não sei. Olha a cara dela. Macumbeiro. Vejam você, olha. Foi ele. Foi ele que matou meu marido. Desgraçado. Foi ele que matou meu Manuel. Não, não. Foi doer. Tá tudo bem? Calma, meu Manuel. Calma, meu Manuel. O que foi que aconteceu aqui? Calma. O macumbeiro que veio pegar na rua, meu chefe. Xingou a mãe do senhor. Ainda queria bater na minha cara. Atirei nele, né? Eu não vou deixar que um feitizento me bata. Guerra é guerra. Quem quiser bater canoblé que vai pra África. A Bahia é terra de branco. Vou acabar com esse canoblé que não vai ficar nem vestígio do nome desses orixás. E por hoje chega de besteira, hein? Tá certo, senhor. Vocês ainda vão ver. Não vai. Tô aqui, minha mãe. Vim logo que recebi o recado. Ogum capê da Meiji. Ogum capê. Ogum capê da Meiji. Ogum capê da Meiji. Ogum capê da Meiji. Ah, meu amor, estava morrendo de saudades. Que bom que você veio. Ainda hoje eu vou pedir você em casamento. Lu? Que é? Você vem comigo? Não, vou com ele. Depois de um pulinho na sua casa. Pois está certo. Daqui eu vou direto ver o coronel Gomes e a dona Emília. Você vem conosco, Astério? Amigo, é pra essas coisas, não é? Esse animal do Gomes é bem capaz de dizer não a Tadeu. O que é que você acha? Tenho certeza da recusa, Isabela. E por quê? O Tadeu, um rapaz civilizado. Esse Gomes não passa de jaguzzo do sertão, ignorante, insolente, só porque são ricos? Nada, é porque são brancos. Brancos? O que é isso, Gomes? Não me faça rir. Ah, não me fales de brancuras na Bahia, mestre Pedro. Repare bem no rapaz. É só olhar no cabelo deles. Saiu a bisavó do lado paterno, Cafuza. Aliás, troi belo. Mas o coronel pensa que ele e os seus são brancos. Ah, já lhe disse, mestre Pedro, que brancuro na Bahia é como açúcar de engenho. Mascavo. Ingrata é que você é, Tadeu. Virou carioca, já sei. Não quer mais saber da província. Vamos, sente. Se lembrou de nós? Vim à Bahia, coronel, para falar com o senhor. Comigo? Lu, vamos mostrar os presentes que Tadeu trouxe? Vamos. Vamos, manhã. Vem, manhã. A senhora também, tia. Ora, vamos. Diga o que lhe traz. Você é aqui e manda. Gostaria de entregar essa carta, coronel. Recomendação do meu chefe, o prefeito Pereira Passos. Ah, bem. Mais horas, Tadeu. Então você ainda precisa de recomendação de alguém? Para mim, você é quase um filho. Ainda bem que o senhor me considera, coronel. Pois estou aqui justamente para pedir a mão de sua filha, Lu. Lu. Então você diz que quer casar com Lu? Exatamente, coronel. Nós nos amamos e queremos casar. Você? O senhor quer dizer que Lu está a par dessa sua ridícula pretensão? Eu não veria a presença do senhor, coronel, sem estar por ela autorizado. E não consideramos ridícula a nossa pretensão. Emília! Emília! Vem aqui, depressa! Tega Lu! Depressa! O que foi? Minha filha, esse senhor aqui presente surpreende-me com um absurdo pedido. E diz que faz com o teu consentimento. É mentira dele, não é? Bem, meu pai, se o senhor quer dizer que Tadeu veio aqui para pedir minha mão em casamento, é verdade, sim. Tudo que ele disse. Amo Tadeu e quero me casar com ele. Uma boa surra que você merecia. Retire-se! Conversaremos depois. Retire-se! Emília, você sabia alguma coisa sobre isso? Sabia e me escondeu? Sabia tanto quanto você. Não sabia nada. Para mim foi a maior surpresa. Ela nunca deixou transparecer. Nem ele. O senhor abusou da confiança que lhe depositamos. Por ser colega do meu filho, nós o recebemos em casa, sem levar em conta sua cor e procedência. Dizem que eu sou inteligente. Então, por que não se deu conta que não criamos uma filha para casar com um negro? Agora, saia desta casa e não volte nunca mais. Senão, será posto na rua a pontapés. Ainda bem que o defeito de quem me acusa é somente a minha cor. Rua! Rua! Rua, seu malcriado! Adeus, dona Emília. Passe bem, coronel Gomes. Engula sua gata, moleque! Os sais! Os sais de Emília! Hipócritas! Corja de ignorantes! Brancos de merda! Que é isso, meu padrão? Calma! Não insulte meus parentes. Não são mais pessoas. Você nos desculpa? Toma a defesa deles? Tadeu canhoto, agora sou eu quem se surpreende. Não é nada disso, meu padrão. Não quero desculpar ninguém. Eu não quero é fazer da família Gomes uns monstros. A verdade é que eu fiquei com raiva. Mais do que esperava. E agora, o que você pensa fazer? Casar com a lua, é claro. Traz um plano de rapto e fuga num instante. Arranja um saveiro e... Nada disso, padrão. Nem rapto, nem fuga. Lu e eu já decidimos tudo. É, Mestre Arcanjo. Vou fazer logo 21 anos. Vou ser dona do meu nariz. No dia do meu aniversário, saio de casa pra tornar-me esposa de Tadeu. Preferia não esperar muito. Saia na briga. Prefiro esperar mais. Tudo vai ficar mais fácil. Mamãe já anda meia balada. Ainda hoje, ela me diz que Tadeu é um bom rapaz. Não fosse... Negro. Já não diz mais negro. É moreno queimado. Quando é que você vai ser de maior? Menos de um mês. Finalmente. Que gente complicada, indecisa. Não sabe nada o que quer. A festa vai ser aqui. Rionca, champanhe. Para, Soneu Safarro. Para. Espera aí. Então você é o famoso Procopio Oxóssi, que disse que a polícia não mandava no seu terreiro, não foi? E agora? Ainda vai bater tabaco e fazer roda de santo? Ou já perdeu a vontade? Para isso, Oxóssi me escolheu como o babarodexado reinado do santo. Tem ninguém que me proíba. Me respeite, seu nego imundo. Fique avisado. Se ousar bater candomblé, será pela última vez em sua vida. A festa de Oxóssi eu faço. Vou lhe soltar para ver se você é mesmo homem. Mas vá sabendo. Se voltar a abrir o terreiro, será pela última vez na sua vida. E enterro você e seu santo de merda na mesma cova e amando-me já em cima. Escapou dessa vez, seu macumbeiro? Vai entrar outra vez. Vá-se embora, seu macumbeiro. Vá-se embora, seu macumbeiro. Vá-se embora, seu macumbeiro. Procopio, eu lhe avisei, você quer morrer? Mentido a homem, você não é varente, vou acabar com o seu santo de merda. Vou mostrar aqui você quem é que manda aqui. Para, eu parei, para Procopio. Vou acabar com você agora mesmo, seu santo de merda. Bora, eixo. Zé, Zé, pega aí, diga o bordo. Zé, repete tudo isso aí. Algum café da Megi, tampa ali, Uniban. Apaguei! Algum café da Megi, tampa ali, Uniban. Apaguei! O que é isso, rapaz? Ficou maluco? O que é isso, Zé? Ficou maluco, Zé? O que é isso, rapaz? O que é isso? O que é isso, rapaz? Não me conhece mais? Está me estranhando? Socorro! Socorro! Vai aí, menino, mano! Socorro! Mestre Arcanjo já acabou com a farromba de pedrito, pelo diabo chamou, eixo ouviu o segredo. Pobre pedrito tremia, e mestre Arcanjo se ria, vendo o delegado aflito. Em toda cidade corre a mesma versão, que foi com feitiçaria que você admitiu pedrito gordo. O que há de verdade nisso? A verdade está aqui, professor, mas nem toda a verdade. A sua atuação, a atuação do professor Calazans, a reação dos estudantes, tudo ajudou. Agora, quem botou o delegado para correr foram os orixás. Gostaria de saber como você, homem de ciência, acredita em candomblé, em orixás, em coisas tão primitivas. Porque você acredita, não é, Ojo Obá? Gosto de dançar, professor. De tirar cantigas, pros santos. De ver as filhas na roda, tão lindas. Não quis lhe ofender, desculpe. Apenas como sou materialista, queria saber como você consegue conciliar o sim e o não. Pedro Arcanjo que escreve livro, professor. E Ojo Obá, o que dança no terreiro e chama por Exu. Quem sabe, dois seres, o branco e o negro. Não, professor, não se engane. Não sou dois, e sim apenas um. Sou Pedro Arcanjo Ojo Obá, mulato brasileiro. Explique isso. Sou mestício, professor. Branco e negro ao mesmo tempo. Aos três anos, já tinha raspado a cabeça, feito santo. E aos 22, assumiu um alto posto. Sabe, professor, o que significa o Ojo Obá? Sou os órgãos de Xangô, professor. Para tudo ver e tudo contar. É um compromisso. E foi desse compromisso que nasceu o leitor e autor de livros, professor. Seu Manolo. Vou lhe dizer uma coisa, que só disse a mim mesmo e a mais ninguém. Durante anos e anos acreditei em meus orixás. Depois busquei outras fontes de saber, aprendendo os livros. Perdi a crença. Perdi a crença, mas não o compromisso. O senhor se diz materialista, professor. Desculpe. Mas talvez eu o seja mais que o senhor. Como assim? É que mesmo sabendo, como o senhor, que nada existe além da matéria, carrego dentro de mim o ronco dos atabaques, como o senhor carrega a sua lordeza. A ciência não me limita, professor. Nem por ser materialista, desde os seus olhos de Xangô. Não lhe parece estar cometendo uma farsa, uma fraude? Não, primeiro porque, como já lhe disse, gosto de dançar, gosto de cantar, gosto de festa. E não há festa mais bela do que as de candomblé. Mas sobretudo porque estamos numa luta dura e cruel. O professor dela sabe participar junto a nós. Temos bens de cultura a defender. O professor sabe por que a Guerra Santa diminuiu? Diminuiu, mas não acabou. Sabe por que seu pedrito foi demitido? Vou se contar que você invocou não sei quantos demônios. E eles fizeram toda a polícia correr. Uma história absurda. Veja, professor, como seu materialismo é pequeno, estreito e perigoso. Não é absurdo, professor. Os encantados vieram quando eu os chamei com a boca de praga. E derrotamos pedrito. Entende agora? Creio entender. Mas, Béspeda, não é com os orixás que vamos modificar a sociedade. Nem transformar o mundo. Os orixás são bem do povo, professor. Por que o senhor quer acabar com eles? Cuidado porque o seu materialismo pode transformá-lo num parceiro do delegado pedrito. Começa a crer, Cris. Você tem razão. Estamos fazendo o Brasil, professor. E não basta ser materialista para fazê-lo. É preciso um pouco mais. Saber conciliar a teoria e a vida. Amar o povo, mas não o dogma. Entendo. Não basta aprender nos livros. Ouça, professor. Um dia haverá uma cultura brasileira. Nem de negros, nem de brancos. Mestiça. E com a ajuda dos orixás. Você deveria estar numa cátedra, na faculdade, ensinando o que só você pode ensinar. Ouça, professor. Obrigado. Meu camarada, mas eu não quero subir. Eu ando é para a frente. Lou, parabéns. Minha filha! Minha filha! Minha filha não dormiu em casa. Ela foi embora. Alô, foi embora. Eles foram se casar onde? Que mergonha! Que mergonha, meu Deus! O que está vendo aí da casa? Grandes novidades, coronel. Por que ela foi fazer uma coisa dessas? Só pode ter sido com a cumplicidade deste degenerado. Com licença, meu pai. Você merecia levar umas chicotadas. Ah, meu pai, eu sou meu pai. Só quero saber onde está, minha filha! Que isso, Gomes? Você também é culpada. Culpada de quê? Culpada de querer sujar o sangue a nossa família. Deixa eu pensar em sangue da família e pensa mais na felicidade de sua filha. Felicidade completa não é sua... Sua... Bom dia, senhor. Então, o senhor prepara o expediente e passa mais tarde. E não esquece aquele processo também, não. Obrigado. Bom dia. Bom dia. A demissão do delegado Pedrito já foi publicada? Já foi, sim, senhor. Nos jornais, na boca do povo e até em samba de roda. Tem um que diz assim... Pedrito correu, seu camarada. Pedrito correu, se borrou todo. Se borrou todo, se borrou todo. Se borrou todo. Demitido por Oxóssi. Eu também sou de Oxóssi. Os búzios disseram. Ô, coronel, vamos estar aí esperando o senhor. Já sei de que se trata. Má de eu entrar. Sim, senhor. O homem deve estar uma fera. O senhor tem que impedir esse casamento. Quero minha filha em casa. E esse moleque salafrário na cadeia. Tenha bondade. Sente-se, coronel. Obrigado. Estou muito bem. Como queira. Senhor, coronel Gomes. Conheço o caso e considero impossível qualquer providência legal. Não entendi. O que o senhor está querendo dizer? Sua filha maior de idade, senhora legítima de sua vontade, capacitada para escolher o casamento que quiser. Sinto muito, coronel. Mas não há outra coisa a fazer, senão as pazes com os noivos. Esquecendo divergências de pouca monta. Como de pouca monta? Este negro é um crápula. Sendo colega de faculdade do meu filho, teve acolhido em minha casa. Aproveitou-se nossa caridade para virar a cabeça de minha filha. Ainda uma criança. Um mistiço. Sem pai e sem mãe. Um João Ninguém. Desculpe, meu coronel. Mas o doutor Tadeu Canhoto não é um João Ninguém. Trata-se de um grande engenheiro. Goza de conceito. É o braço direito do prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Um mistiço. Perdoe-me, coronel. Mas o senhor está me ofendendo. Eu também sou mistiço. E nem por isso. O chefe de polícia da minha terra. Um mistiço. Ah, o que lhe impressiona, coronel? É a cor, não é a raça. A minha avó paterna era uma mulata. E bem escura, aliás. No Brasil, coronel. É difícil dizer que não é mistiço. Pois bem. Se a lei não me protege, vou agir por minha conta. E passa bem, senhor doutor. Mistiço. Obrigado, coronel. Por ali, senhor coronel. E vou acabar aquele casamento a chibatadas. Vou cortar de chicote a cara daquele negro. O senhor conhece a lei tão bem quanto eu, coronel. É, doutor Fernando, o coronel está brabo. O casamento vai ser mesmo realizado em casa do doutor Fraga Neto? Vai ser lá, sim. O senhor não acharia necessário mandar uns homens lá para o local? O coronel pode tentar uma violência. É possível. Mande dois guardas. Sim. Mande dois guardas. Mande dois guardas. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi! Me solta! Doutor Tadeu Canhoto, aceita a Dona Maria Luiza de Azevedo Gomes... como sua legítima esposa. O que é isso, senhor da família? Calma, 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 que a frase é minha amiga e convidada. Especial, inclusive. Mas que absurdo! Ninguém me deixa entrar. O Padre, do Filho e do Espírito Santo, eu vos considero marido e mulher. É isso aí. Tadeu, meu sobrinho, meus parabéns, que maravilha! Eu não disse que nós íamos vencer, meu querido, eu não disse. Meu querido está lindíssimo. Eu não disse que tudo ia dar certo, que alegria! Estou muito feliz. Muito obrigada pela sua ajuda. Fatos escandalosos que vem abalando a nossa sociedade levaram-me a propor ao Congresso Nacional a regulamentação do casamento no Brasil. Se nossos legisladores compreenderem este trabalho, que resume toda a minha obra, Teremos uma lei que proibirá o casamento entre brancos e negros. Entendido por negro, todos os portadores de sangue afro. Proibição absoluta, capaz de pôr freio à mestiçagem. Sangue afro é uma abstração anticientífica, tão falsa quanto o sangue azul. Sangue é sangue, senhor professor de Largolo. Enfim, nestes cinquenta anos de idade, o nosso Ojuobá! Amor! 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 Uau! Olha, valeu! Não vai. Amor! Amor! Como sobre o aniversário do mestre Pedro? Sobo, por acaso, e vim para dar os parabéns. Professor! Como, professor! Gostoso! proposelli randologically E vim também para lhe mostrar uma coisa, mestre Pedro. A última invenção da besta do Nilargolo. Veja. Desta vez ele se excedeu. Mas é um pato. Não tem sangue, ele corre. O controle da miscigenação deve ser adotado através de medidas legais. Já que o alimento branco de origem portuguesa é preguiçoso e incapaz dentro do clima tropical. Já sei aonde ele quer chegar. Quer a proibição do casamento entre brancos e negros e teve a coragem de mandar isso ao Congresso. Não disse que é uma besta. Meu padrinho, realmente é um absurdo. E tem impressão que não há lei que impeça a miscigenação. Nilo Dávila Argon. Le Grand Con. Esse homem está maluco. Seu nome completo é Nilo Dávila Argolo de Araújo. Por que esse ordinário não se assina de Araújo? O coronel Fortunato de Araújo, avô desse amerdã, foi um grande herói na Guerra de 23. Por que ele não fala que esse avô foi ferido três vezes na luta pela independência do Brasil? Por que esse avô, o negro Araújo, cor de carvão? Viva o negro Fortunato! Viva o dois de julho! Viva! Viva o Fortunato! Viva! Viva! Viva o dois de julho! Mas foi o homem mais homem que a família já teve. A ele devemos o pouco que ainda possuímos. Isabela, você me deu a chave da adivinha. O coronel Fortunato de Araújo era da família Obitico. Eu também sou Obitico, Pedro Arcanjo Obitico, Dito Ojuobá. Eu e o professor Nilagolo somos primos. Sabe, professor Faganeto, tenho praticamente pronto um livro que eu pensava publicar mais para diante, onde estuda as raízes africanas de todas as famílias da Bahia, as mais nobres, as mais brancas. Agora vou publicá-lo imediatamente. Pode contar com minha ajuda. Meu padrinho se lembra? Se lembra daquele samba gostoso? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Dadá, opa, tá vendo esse livro aqui? É verdade. Eu estou na Bahia. Esse cara que estava aí fora, esse cara que buzinou, foi ele que me emprestou esse livro. Saca só a pinta do cara. Branco, limpo, carro bonito, muita grana, mulher bonita. Mas dando uma olhada aqui dentro, sabe o que eu descobri? Vejo mais do que isso, a clara intenção de atingir e desmoralizar a própria instituição da família brasileira. Muito bem. Muito bem. O nome do colega disse que ele se sente pessoalmente ofendido. Está sim. Está sim. E por esta dedicatória ao meu primo, Milo Arbolo de Araújo, eu invito a pouco. Eu, pelo contrário, sinto-me honrado com o sangue negro que corre minhas veias. Muito bem. Os senhores insistem em reduzir o caso a uma questão pessoal. Quando estão em jogo, nossa organização familiar, nossos princípios e a honorabilidade científica desta casa. Não vou repetir argumentos. Em minha afirmação anterior, já disse C.P. da Arcanjo, um sábio digno de maior respeito. Não há em seu livro uma só afirmação que não possa ser comprovada. Se o professor Arbolo, ao contrário do nobre professor José Júlio Calazans, não se orgulha dos seus acedentes negros, o problema não é da faculdade, e sim dele, exclusivamente dele. Proponho que o Betel, perto do Arcanjo, seja despedido do seu cargo e tenha sua entrada proibida nesta casa. Não, senhores, calma. Quem estiver de acordo, levante o braço. Vamos. Se não for a manhã, vamos. 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 Eu quero que você me deixe, em este livro, uma dedicação para mim, pois o nome da família de minha mulher se encontra também em ele. Que tal, bem? Pois não. Uma copa, não? Está bem. Mestre Pedro, um absurdo. A comissão acaba de aprovar sua demissão do cargo de medão da universidade. E isso não pode continuar. A proposta foi de professor Fone. É verdade. A gente precisa fazer alguma coisa. Uma greve. Todos estão com. Eu já esperava a polícia. Minha polícia, você é o Pedro Arcange? Está preso. Me acompanhe. Viva! 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 Pedro Arcange! Viva! Pedro Arcange! Viva! Pedro Arcange! Pedro Arcange! Pedro Arcange! Pedro Arcange! Uuuu! 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 Em nome da associação dos médicos, exigimos a soltura de Pedro Arcange, imediata! Guiara, mas eu não posso fazer nada! Sinto muito, mas eu não posso fazer nada! Está encerrada a audiência! O filho perguntou pro pai, onde é que tá o meu avô, o meu avô, onde é que tá? O pai perguntou pro avô, onde é que tá meu bisavô, meu bisavô, onde é que tá? O avô perguntou pro avô, onde é que tá, tataravô, tataravô, onde é que tá? Tataravô, bisavô, avô, pai, xangô, aganjo, viva, egumba, bala, bala. Mas o filme vai terminar aí? Com o homem na cadeia? Claro. Seu Fausto, eu sonhei com essa tal de embrafilme hoje, não sei se vai dar à toa ou vai. Joga nos dois, seu amigo, joga nos dois. E aproveita pra fazer o jogo pra mim, encercado pelos sete lados. Fausto, e o resto da história? Vai me dizer que Pedro Arcanjo morreu mesmo na cadeia? Não, eu acho que ele viveu algum tempo ainda. Andou-se metendo em greves, mas essas coisas não são cinematográficas. O importante é que ele foi um homem, um homem que viveu no seu tempo, que teve coragem. Aqui temos o nosso amigo Pedro. Recebi seu recado, Arcanjo. E vi logo que terminou a aula. Vamos sentar, professor. Faz tempo que não nos vemos, não é? Quem vai tomar? Com o Henrique? Pra mim, um Guaraná. O fígado. Queria falar com o senhor a respeito do comício de hoje. Pela entrada do Brasil na guerra? E nos jornais? Mas o que você tem a ver com isso? Faço parte de uma comissão. E vi lhe pedir... Dinheiro? Não, professor. Fui encarregado para convidá-lo para ser um dos oradores do comício. O professor, com as suas ideias, iria... Minhas ideias. Não mudei. Penso da mesma forma. Só que não posso ir, infelizmente. Não sei se você está a par, mas fui indicado para a direção do Serviço Nacional de Prevenção das Molestias Tropicais. Mas estou sendo vítima de uma campanha bisquinha, devido exatamente às minhas ideias. Se fala em comício, adeus no meu ação. Nem todo mundo tem sua fibra, arcanjo, que jogou títulos e emprego exatamente por causa de suas ideias. Emprego de Bedel. Tem pouco em comparação, professor. Tudo tem seu preço, seu valor. Não me julgue mal. Quem sou eu para julgá-lo, professor? Tive prazer em vê-lo. Não precisa sair correndo. Vamos conversar. Quero saber do que tem feito esse tempo todo. De professor de francês até cobrador de conta de luz. Fiz de um tudo. Posso ajudar com algum... Não, professor. Não me ofenda. Espero que seja nomeado. E se puder, é a sua posse. Axé, professor. Arcanjo! Pedro Arcanjo! Espere! O comício, que hora é? Guerra! 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 Boa noite! 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 Na mente de todos nós, na mente de todos nós. Vai tirando. Munir. Munir. Munir.